Negamina, planta negamina, também chamada de erva cedreira do mato, erva de paca, catingueira de paca, erva de rato. A negamina é utilizada como xarope, é um expectorante muito bom, juntamente com folhas de laranja, folhas de pitanga, folhas de guaco, limão, alho. Você pode fazer um xarope com açúcar mascavo, com essa mistura aí, ok? É uma planta medicinal, aromática, tem um cheiro muito forte de limão. Quando tem frutos, uns frutinhos pequenos e uns frutos avermelhados, ok? É uma planta muito aromática, toda planta é aromática, todas as folhas, ok? As folhas tem um cheiro fortíssimo de limão. Olha os brotos, pessoal, a coloração é diferente, observa, para identificação. É a planta que está toda cruzadinha, você vê que ela é cruzada. É um arbusto, muitos galhos, muitos ramos. Ok, pessoal? Observa os detalhes. As maiores informações eu vou deixar na descrição do vídeo, ok, pessoal? Infelizmente não está com frutos, ok? Mas pesquise essa planta, negamina. Erva cidreira do mato, catingueira de paca, erva de rato. Esses são os sinônimos, são os nomes populares. O nome científico, eu vou deixar na descrição, ok? Os maiores detalhes eu deixarei na descrição. Curta! E se inscreva nesse canal. Sou o Marcelo Pefista. Dá um joia, dá um like e seja um inscrito. Que Deus abençoe a todos. E se inscreva no canal.